Pessoal, aqui no Pará é assim, você tá andando no meio da rua, para e observa árvores maravilhosamente frondosas Avenidas cheias de árvores, árvores gigantescas pela rua fora Tem uma avenida aqui que ela é toda coberta de mangueiras É algo extraordinário Lá se vamos nós, para uma palestra de autossabotagem em plena Belém do Pará Vamos lá, errei aqui Bora lá minha gente, sentindo um pouquinho esse clima aí do Belém Isso, o maridão vai aqui na frente O auditório do hotel onde vamos realizar a palestra é bem próximo do hotel onde estávamos Não sei quantos de vocês conhecem o Ibis Super econômico, delicioso de ficar E tudo pago, o pé da manhã não é incluso nunca no Ibis A não ser que você pague o extra Olha aí, ônibus Tapanã Eu já ouvi falar esse nome, você? Não ouviu? Eu também não É indígena, tudo aqui em Belém é indígena É uma delícia, cultura da terra, comida deliciosa Olha outro ônibus aí E com Araci Outro nome escalafobético Cabanagem Pratinha Manguaripe Kumaitá Nomes indígenas Olha essa árvore Vamos respeitar Linda, linda O evento que nós vamos realizar estará sendo no Hotel Sagres Um dos melhores hotéis aqui em Belém do Pará É onde o Zezé de Camargo e o Luciano adoram vir O povo do Pará é um povo que adora brega Adora uns sertanejinhos E tudo isso pra estar com o corpo colado Esfregando, ralando o bucho Estou recebendo cantada aqui Os homens do Pará são violentos Minha gente, eu do céu Vou te falar Quer aprender a ser sedutor? Venha passar um estágio no Pará Porque o povo aqui Vacila não Hotel Sagres